A nossa décima apresentação da noite é do Centro Cultural Arassar de São Mateus Com a coreografia Trajeto, coreógrafo Marcel Oliveira, moralidade, barra em clássico, direção geral Marcel Oliveira Então com vocês, Centro Cultural Arassar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ponte, a ponte da morte, a ponte da morte, a ponte, onde leva o rio. A ponte, a ponte da morte, a ponte, onde leva o rio. A ponte da morte, 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 a É, a nuvem vai fazer chuter, lavar a terra maltratada Se o teu amor não sobra nada, na gota d'água pra fileta O seu coração não protetada, tu és minha santa, és minha amada Foi te contar pra me perder, amor, que eu não enxergo quase nada Eu sofri no tempo aqui, onde vai do outro lado Eu não aperto e desci, amor, onde, onde tá a morte? Eu não aperto e desci, amor, que eu não enxergo quase nada A CIDADE NO BRASIL